Flagrante de uma imprudência no trânsito que resultou em morte aqui na capital. Imagens na tela do acidente registrado na Avenida Beira Rio. Olha que pancada, meu amigo. Olha que pancada, minha amiga. Um motociclista, 37 anos, morreu. O acidente foi ontem à noite. Avenida Beira Rio. Uma mulher que estava dirigindo o carro ficou ferida. Rafa, termina de compartilhar as informações, por favor. Pois é, Trindade. Quem está investigando este caso é a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Trânsito, Adeletran. O acidente aconteceu ontem, no finalzinho da tarde, por volta das 6h30, início da noite, pouco antes das 7h da noite, ali na Avenida Beira Rio, aqui na capital. Traz a foto da vítima, só para a gente primeiro poder identificá-la. Morreu nesse acidente o motociclista Carlos Henrique Bento, de Moraes. Ele tinha 37 anos. Segundo as informações da polícia, testemunhas até chamaram o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência para os médicos tentarem salvar a vida desse motociclista, mas ele não resistiu e acabou morrendo ali mesmo, nos primeiros socorros. Os testemunhas contaram que o motociclista, ele seguia sentido bairro, quando o veículo, que seguia em sentido oposto, bateu na moto da vítima ao cruzar a preferencial. Uma situação de imprudência no trânsito, né? Câmeras de segurança ali da região flagraram esse acidente e essas câmeras são fundamentais aí para o trabalho das investigações da polícia. Com o impacto, Carlos ficou gravemente ferido e acabou morrendo ali mesmo no local. A passageira do veículo era uma mulher. Ela ficou bastante nervosa, teve alguns desmaios ali no meio da rua e ela precisou ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Cuiabá. Ela recebeu atendimento médico ontem mesmo e foi liberada no final da noite de ontem, por volta das 9 horas. Essa mulher, ela foi levada até a deletran, ela prestou o depoimento, ela foi ouvida e depois foi liberada. Não é nenhuma novidade, né? Ela foi liberada. Ela passou por testes de alcoolemia, a polícia informou que não apresentou álcool no sangue. Ela deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mesmo que ela tenha furado ali a preferencial. Carlos, ele era morador de Várzea Grande, casado e pai de duas meninas. Ele tinha saído para trabalhar e estava voltando para casa, mas infelizmente só voltou o cadáver de Carlos. Eu volto contigo, é mais um caso que a deletran investiga. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações, a família e os nossos mais sinceros sentimentos. O trabalhador que não voltou para casa e a gente fica sempre com o coração apertado pensando na dor da família, né? Claro que o acidente está sendo investigado, a moça que teria causado o acidente, e essa é uma possibilidade, porque está sendo investigado, permaneceu no local, passou mal com o que aconteceu. E o que a gente pode comentar aqui é pedir que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento de dor. Ninguém quer causar um acidente, é um minuto de bobeira, uma distração, enfim, ninguém quer causar um acidente. O que me irrita, e eu sempre compartilho aqui, é fugir da responsabilidade, fugir do local. Deixar a pessoa no chão, muitas vezes agonizando. Não foi o caso, a pessoa permaneceu, passou mal quando viu o que tinha acontecido. E aí a dor é para todos. A dor é para todos.